Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Um girassol da cor no seu cabelo Vento solar e estrelas no mar Você ainda quer morar comigo? Se eu morrer, não chore não É só a lua É o seu vestido, cor de maravilha tua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você? Você vem Ou será que é tarde demais? Ou será que é tarde demais? Mas sobre a verdade, vamos a crescer com a alegor de falar de origem do sol De apontar ao amor, de poder, entre a transcendência O meu pensamento tem a cor no seu vestido Como um girassol que tem a cor no seu cabelo O meu pensamento tem a cor no seu vestido Como um girassol que tem a cor no seu cabelo O meu pensamento tem a cor no seu vestido Como um girassol que tem a cor no seu vestido Como um girassol que tem a cor no seu cabelo O meu pensamento tem a cor no seu vestido Como um girassol que tem a cor no seu vestido Amém.